Ok pessoal, sou Dijama Vieira, sou aqui do SLVD Studio e como eu prometi da videoaula aí sobre fazer um trabalho aí com algum artista, algum cantor e como enviar para o YouTube de 10 a 20 músicos ou mais em MP3 com esse editor Poensoft, parece que é isso aí, então pessoal aqui está o editor, aqui está a minha imagem, então ele só vai precisar de uma imagem pessoal, porque tem gente aí, aqui mesmo sem ensinar a net, que tentou fazer esse trabalho aqui para enviar para o YouTube, não conseguiu, sendo que ele teria que usar a imagem pessoal, em primeiro assunto é a imagem, tem que ser em HD, em autodefinição para ficar sem aquelas bordas pretas né, então nós já vamos aqui fazer uma demonstração aqui para vocês, eu vou em fechar, eu tenho uma imagem aqui pessoal, pequena, essa aqui é em HD e essa daqui é uma imagem que não está em HD, então vocês precisam em primeiro lugar para fazer o que eu vou mostrar com esse editor, é rápido, o editor só precisa da imagem, só a imagem da capa, que vocês vão mostrar, é lógico, é lógico né, vocês podem mostrar com qualquer editor, aí ele mesmo ilustra, mas ele não é muito bom para isso, então vocês podem ilustrar com Photoshop ou alguma coisa, fazer a capa pessoal, tudo que ele precisa é da imagem da capa, certo? esse editor, e o resto ele faz rápido demais, como insertar mais de 20 músicas em MP3 em uma trilha só, para enviar para o YouTube, então eu vou mostrar para vocês aqui, aqui essa imagem, como nós devemos, já que se seu celular não tiver em HD, você pode ampliar isso aqui, passar para 1280 e 720 que vai ficar em HD, eu quero mostrar o programa, todo índio tem esse programa, todo índio tem esse programa, é o Point né, então eu estou com ele aqui aberto pessoal, é esse aqui, esse programazinho, Point, eu abri muito rápido, vocês não viram, mas, é possível vocês trazer aqui, para a tela, arrastar, ou capturar com a tecla, é, screen aqui do nosso PC, ou do notebook aí, que tem perto aqui da tecla insert, vocês dão um clique na foto, com ela aberta, e dá um CTRL V, que ela vem para aqui ó pessoal, então, arrastar, eu vou arrastar, é mais pequena, eu acho que é essa aqui pessoal, então, nós vamos fazer primeiro essa medida aqui, certo, é o que vocês devem fazer aí, se vocês não tiver, um webcam, estou arrastando, se vocês não tiver, um webcam, e vocês vão precisar desse programazinho, que todo índio tem, o meu, é, o índio 8, eu peguei ele aqui, eu coloquei na pesquisa aqui, ele aparece, ele aparece aqui ó pessoal, aqui está ele ó, então, você, é só, criar um atalho, para a área de trabalho aqui ó, certo, o índio 7, fica mais fácil de você pegar ele aí, então, ele já está aberto aqui, aqui, nós vamos fazer a medida agora, aqui em início, nós vamos abrir aqui, vocês precisam aprender um pouco disso aqui pessoal, sobre, é, editar né, aqui é o tamanho pessoal, aqui vocês podem ilustrar, fazendo nome também, mas nós estamos atrás da medida, na verdade, na verdade, eu, eu estou, é, desabilitando isso aqui ó, nós vamos tirar a nossa medida aqui, agora, 1280x720, vou dar um ok, e com certeza, a imagem, olha, já está em HD ó, certo, porque eu aumentei a resolução, é isso que vocês devem fazer, essa imagem é que vai entrar no editor lá, aí vocês, eu vou diminuir aqui, para vocês, é, visualizar melhor, aqui ó, se quiser ilustrar com esse programa aqui, tem, vocês podem colocar os nomes aí, mas, tem outros, é, editores, que vocês poderão fazer nomes mais bonitos, é, só vir aqui, entender um pouco, isso aqui tem texto, ó, e, selecionar a área que quer fazer os nomes, mas, nós vamos salvar isso aqui pessoal, o editor aí, de ilustração, vocês, escolhe o que vocês querem, salvar, em jpego, png, eu vou salvar aqui, em png, colocar aqui, qualquer coisa, na área de trabalho, salvar, e, já temos aqui, a imagem, ó, essa aqui, que foi salva, pessoal, aí, ó, tá vendo, ficou igualzinha a outra, eu vou abrir a outra, e, vou mostrar aqui, o que é que nós, estamos atrás de fazer, pessoal, para vocês entenderem, esse trabalho aqui, ó, tá vendo aí, ó, então, aqui, eu uso o seguinte, engano, nossos olhos, é, alguém fez trabalho aqui, e, fez, assim, de uma forma, que ficou aquelas bordas, preta, né, a ilustração, é muito simples, vocês só pegam a mesma foto, e tal, e, vai ficar numa trilha aqui, aqui, tem as 14 imagens de Diana, é isso que eu quero passar para vocês, esse editor, e, a forma que eu vou fazer, e vocês fazerem também, eu vou abrir aqui, vocês vão ver, que as bordas vão aparecer, ó, quem fez esse trabalho aqui, aqui, ó, certo, por os direitos autorais, eu não posso tocar, a música, aqui, tá as bordas, se eu abrir mais, aí, aqui, ó, aí, é que aparece, aí, fica horrível, né, pessoal, assim, hoje, nós estamos trabalhando, tudo, com tela, tela cheia, José Augusto, aqui, tá do mesmo jeito, esse aqui, pior ainda, pessoal, que não vê nem as borne, tá pequena a capa, ó, mas, se eu abrir aqui, olha as borne, aí, nós não queremos ir, isso, né, nem, para nenhum artista, aqui, já, um trabalho com a tela inteira, tá vendo, ó, vamos ver se tem borda, não tem, as bordas, aqui, é, é, quase zero, né, ficou assim, mas, eu poderia ter, até, ter abrido mais, como essa daqui, ó, aqui, ó, pessoal, então, é isso aí, aqui, tá, as músicas, tudo numa trilha, né, o que ele tem, ele colocou na capa, lá, dele, é, bom, agora, nós vamos, para o editor, e, para a imagem, aqui, colocar a imagem, o editor, é esse aqui, a Paul Websoft, é o nome dele, é um editor simples, pessoal, e fácil de usar, os músicos, já estão aqui, ó, tudo de MP3, e, nós vamos, tá, abrindo ele aqui, aguardar um pouquinho, aqui, é, tamanho pequeno, pessoal, mas, se vocês, é, pegar a foto, em tamanho grande, vocês vão abrir aqui, ó, 16 por 9, já é em HD, então, essa, essa imagem aqui, já está em HD, e, vamos clicar aqui, ele não, converte, para HD, esse programa, ele só recebe, pessoal, onde eu cliquei lá, certo, então, vamos importar aqui, nós não podemos trazer, a música primeiro, e sim, nós temos que trazer, a imagem, senão, não vai dar certo, essa imagem aqui, que nós, modificamos ela, tá aqui, e você aqui, vai arrastar, essa imagem, para aqui, ó, é muito fácil, né, eu vou, já deixar, um pouquinho grande, porque, senão, vai ficar muito, escondido, trazer a barra, para o início, agora, nós vamos importar, as músicas, do mesmo jeito, da imagem, as músicas, você seleciona, tudo, pessoal, e vai abrir, tudo de uma vez, eu vou fazer, só com 3, porque senão, a aula vai ficar, muito grande, ó, já carregou, vocês podem fazer, com 20, o tanto de músicas, que vocês queiram, aí, e nós vamos, estar arrastando, selecionado, isso aqui, eu vou, selecionar, só as músicas, e vou, estar arrastando, pessoal, para aqui, então, já temos, as músicas, todas as músicas, as 3, estão aqui, se fosse 20, estariam, todos aqui, é só isso, pessoal, aqui, nós vamos ter que, é, vir aqui, na imagem, e vamos deixar, do mesmo, tamanho, eu vou diminuir, aqui, esses zoom, aqui, pessoal, que é para, a gente, ver direito, né, vamos deixar, do mesmo tamanho, aqui tem um corrimão, aqui, que vocês podem ver, o link, vai ficar na descrição, desse editor, aí, porque tem muitos, editores, e vocês não sabem, quais são, um editor, para fazer, esse tipo de coisa, agora, é só tocar, se quer saber, só vivo por existir, você, parei de esconder, só nos corpo e alma, pode crer, que o amor, é imperfeito, quando se existe, vida, que você, nasceu, pra mim, minha estrela, preferida, você, sempre será, o grande amor, da minha vida, dizer, dizer, que isso é só, meu amor, não vai rolar, será, por mim, eternamente, amada, eu sei, de muito, se eu fizer, com calma, até a sua, alma, fica apaixonada, eu sei, de muito, se eu fizer, com calma, até a sua, alma, fica apaixonada, de copo, sempre cheio, coração vazio, tô me tornando, cara, solitário, e frio, vai ser difícil, me apaixonar, de novo, e a culpa, é sua, antes, embriagado, do que, iludido, acreditar, na moça, não faz mais, sem, é isso aí, pessoal, não posso, é, deixar passar, porque, tem direito autorais, né, não, é só uma demonstração, isso aqui, agora, nós vamos, exportar, pessoal, então, vocês já viram aqui, a MP4, eu vou escolher, a área que eu quero, que caia, na área de trabalho, mesmo, indica, stop, vou digitar, um monte de zero, vocês colocam, não, vocês queiram, aí, exportar, agora, é só aguardar, porque MP3, geralmente, é pesado, né, e aí, temos somente, que aguardar, é isso aí, pessoal, então, espero que vocês gostem, desse editor, vai ficar um link, na descrição, e aí, é isso 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 aí,